Estamos preocupados. Os soviéticos podem estar tentando usar uma nova arma. Se ignorarmos isso, abriria um precedente perigoso. Bem-vindos à NASA. Vocês agora são oficialmente candidatos a astronautas. Algumas pessoas vão escrever a história dessa época. Aqui é o comandante de Jamestown. 10 segundos. Marque. Eles dirão que durante os momentos mais tensos da Guerra Fria, os Estados Unidos inspiraram o mundo. A apresentação para vocês é o Pathfinder. É três vezes mais poderoso do que os ônibus atuais. Estou cansada de falar sobre os joelhos templos. Não sentem falta. Com essa arma, eles podem soltar munições em qualquer ponto da Terra. O presidente quer que vocês montem uma nova missão. Eu não devia. Acha que não notei o seu olhar em cada lançamento? Isso aí. Eu tenho aqui as regras de engajamento para o uso de força na Lua. São dois passos antes de uma guerra nuclear. Alvo encontrado. Porque assim que fizermos isso, não tem mais volta. Esse programa tem o poder de mudar no mundo. Você precisa lembrar a eles da Apollo 11. VIEMOS EM PAZ PARA TODA A HUMANIDADE. Pronto para disparar. Precisamos cumprir isso. E aí O que é aria?